Olha, para você do Fluminense gostar, o Azulzinho está pequenininho, a Azulzinha está bem pequenininha, vou descontar o campeão. Personalizada. É, Azul e tricolor, mas não é bem tricolor. Aquilo que eu estou falando, eu estou com a suspeita de que o Martinelli vai jogar e aí você faz André, que é o sete, e Martinelli, os dois enchendo um pouco mais o meio campo, porque a força do Boca Juniors está nesse setor, de Medina, Paul Fernandes, Eke Fernandes e Barco. O Barco dá mais profundidade pelo lado esquerdo, caiu meu fone, o Barco dá mais profundidade pelo lado esquerdo, aí você tem do lado de cá o Fabra, que pode fechar como terceiro homem, na saída de jogo, para o advínculo da profundidade pela direita e o Medina vem por dentro. Então, se o Boca fosse jogar o tempo inteiro com bola no ataque, o advínculo faria o papel quase de ponta, mas ele é perigoso, então é um 4-4-2, o Medina vem por dentro, vai ter a marcação do André, o Paul Fernandes e o Eke Fernandes vão ter a marcação do Ganso e do Martinelli, provavelmente o Martinelli, e o Barco vai contrastar com o Samuel Xavier. Olha, bola com o Fluminense, aí você vai crowdiar o lado do campo, você sabe que vai trazer muita gente para o lado do campo, para costurar curto e invadir. Acho o Fluminense muito forte quando faz isso, e o Boca Juniors não vai ter condição, em teoria, de parar o jogo com faltas, sendo tanta gente contra 2-3. detalhe, o Boca tem um desfalque do Rojo, que foi expulso contra o Palmeiras e não ficou nem vermelho. O Rojo, o quarto-jagueiro, não joga, joga o Valentini, o que significa que o Boca terá 4 jogadores acima de 31 anos. O Fluminense, 7. Fábio, Samuel Xavier, Felipe Melo, Marcelo, Ganso, Cano e Keno. É difícil voltar quando foi a última vez que teve um time com 7 titulares acima de 31 anos, campeão de um torneio tão importante. Mas teve o Milan de 2007, campeão da Champions League, por exemplo, que tinha Dida, Odo, Costa Curta, Maldini, Jankulovski, Pirlo, Gattuso, Ambrosini, Kaká, Sidorff e Inzaghi. Tinha Dida, Odo, Costa Curta, era nesta. Dida, Odo, Maldini, Nesta, Ambrosini, Gattuso, Sidorff e Inzaghi, acima dos 31 anos. Gostei da memória sempre em dia da nossa enciclopédia do PVC. Gostei também da sutileza do Rojo e Vermelho que você usou, a exemplo da cor da sua camisa de hoje. Gostei, gostei mais desse trocadilho. É Gerenar, então está em homenagem ao Fluminense, está bem trajado, muito bem. Ainda em cima da final, PVC, em cima do que você mostrou na prancheta, você acredita no Fluminense abafando, agredindo desde o início ou controlando? Como é que você imagina o panorama da final, assim, dentro de campo? Acho com o jogo do Fluminense. O jogo do Fluminense é bola no pé. O Fluminense vai ter bola no pé, o Boca Juniors vai ter. Vai ser um massacre da posse de bola. O Fluminense vai ter 65%, 70% de posse de bola, o que não significa que não se possa vencer o jogo com 30% de posse de bola. Agora, alguns times, Razan, as pessoas falam assim... Eu te pergunto, PVC. Perdão, Tim, eu te pergunto, porque no Allianz Parque a gente viu o Boca saindo só na boa e assim fez o gol contra o Palmeiras e aí condiciona todo o jogo no primeiro tempo. Sim, aí entrega a posse de bola para o Palmeiras. As pessoas dizem assim, a posse de bola não significa nada. Depende. Se o time do Guardiola tiver 45% de posse de bola, está acontecendo alguma coisa diferente do que ele planejou. Então, é claro que a posse de bola não ganha jogo, mas alguns times trabalham para ter a bola e, a partir da posse de bola, construir seu estilo de jogo. Então, quando você vê o Fluminense com 42%, 43% de posse de bola, alguma coisa está fora do plano. Ah, então por isso vai perder o jogo? Ninguém está dizendo isso. Mas o plano de jogo do Fluminense é ter a bola e, com a bola, fazer os deslocamentos, as costuras curtas, como o Diniz gosta. O Boca não precisa ter a bola para fazer, para executar o plano do seu treinador. É o que a gente vai acompanhar, então, neste sábado, também conhecido como amanhã na final da Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors. Algo que ainda envolve o Fluminense, mas é do lado de fora de campo e, evidentemente, pode afetar nesses próximos dias, porque o Bruno Andrade vai trazer essa informação para a gente sobre o futuro do zagueiro Nino, zagueiro de seleção brasileira. O Fernando Diniz já o tem convocado. Tem clube inglês negociando a contratação do Nino e o Bruno Andrade traz a informação para a gente agora sobre o Nino. Fala, Galã! O Fluminense tem uma negociação muito, muito bem encaminhada para vender o zagueiro Nino para o futebol inglês, no caso para o Nottingham Forest, que hoje, inclusive, conta com outros dois zagueiros brasileiros no elenco, dois ex-jogadores do Corinthians, Felipe e também o jovem Murilo. Essa negociação entre Nottingham Forest, Fluminense e Nino já decorre há alguns dias, para não dizer há algumas semanas, mas foi tratada com muito mistério, muito segredo e cautela nos bastidores, especialmente porque amanhã há o jogo mais importante do Fluminense no ano, a final da Copa Libertadores contra o Boca Juniors no Maracanã. Aliás, o meu parceiro, o nosso parceiro André Hernan, que me ajudou nessa apuração, está no Rio de Janeiro e ajudou muito por conta disso, está próximo ali da notícia, vai acompanhar a partida amanhã e está em cima dessa informação envolvendo o futuro do Nino. A gente vai tentar, durante o dia, trazer mais informações, especialmente em relação a valores, porque, por enquanto, nós não tivemos acesso ao valor da negociação, mas temos por base aquilo que foi uma negociação recente entre Fluminense e Besiktas pelo Nino e o Fluminense fechou as portas, recusou uma proposta na última janela de transferências de 6 milhões de euros do Clube Turco. Naquele mesmo momento, o Al-Shabaab, da Arábia Saudita, também procurou o Nino e o Fluminense não quis vender, então acredito que seja uma negociação acima dos 6 milhões de euros, mas com alguns pontos aqui importantes que têm sim peso, especialmente no valor da negociação. O Nino tem 26 anos, é um jogador de seleção brasileira, é verdade, mas tem 26 anos, já não é um jovem e isso tem impacto na negociação. Tem contrato com o Fluminense somente até o fim de 2024, ou seja, praticamente mais um ano de contrato e isso também pesa na negociação. E outro ponto fundamental aqui é a divisão dos direitos econômicos do Nino. O Fluminense tem, entre aspas, apenas 60%, o Criciúma, onde ele foi revelado, tem os outros 40%. Então são muitos os envolvidos nessa negociação, que ainda assim foi trabalhada, repito, com cautela e muito mistério e segredo nos últimos dias, mas basicamente é isso. O Nino vai trocar, ou tem tudo para trocar o Fluminense pelo Nottingham Forest, já a partir de janeiro de 2024. Informações do nosso Bruno Andrade, então atualizando o futuro do Nino, que pode ser mais uma negociação do Fluminense depois agora da final da Libertadores. Ele e o André, né, a Luísa Sá mais cedo tinha falado também a respeito do futuro do André. Enorme volante, inclusive achava até que viriam propostas para tirá-lo antes, ainda bem que o Fluminense conseguiu mantê-lo por mais tempo, que é um jogador também fundamental nesse time do Fernando Diniz, PVC. Tive a do Liverpool, né? E assim, o André padeu a declaração muito importante, dizendo que o fato de ele ter prometido para o Fernando Diniz que ficaria até o final da temporada, fez com que ele honrasse a sua palavra e dissesse para o Liverpool, não, eu não vou. Não, eu não vou agora. Claríssimo isso. É, e ele fica até o final do ano, vai fazer a final da Libertadores amanhã. E é um grande jogador. O André é um desses jogadores que mostram que tem o potencial ainda do futebol brasileiro de levar protagonistas para o futebol europeu. Rodrigo, Vinícius Júnior. O André é diferente porque o André já tem uma rodagem maior, né? A discussão que a gente às vezes tem de um jogador que sai do futebol brasileiro, chega à Europa e chega jogando? Bom, sim. Então, por que o Scarpa não jogou, né? Por que o Danilo não consegue no National Forest? Diferente de quando o Oscar saiu do Internacional e estreou na Champions League dando caneta no Pirlo e fazendo gol de fora da rádio. Um pouco porque os jogadores estão saindo mais cedo. Então, o Vinícius Júnior sai com 18, o Rodrigo sai com 18, não chega lá pronto para jogar e aí são preparados durante quatro anos para jogar. E se saísse com 22, sairia com condição de jogar? Acho que o André mostra que quando o André chegar vai ter uma resposta definitiva, mas acho que sim. Se o jogador sai daqui com 22, ele sai mais pronto do que quando sai com 18. E o André é um jogador que o Liverpool queria para jogar. O Klopp queria o André para jogar, não para ser preparado. É uma informação também importante que é um dos maiores clubes do mundo inteiro. E você citou o Rodrigo, o André ontem noticiou também sobre a renovação de contrato dele com o Real Madrid. Uma extensão agora mais um deles. Ele, o Vinícius Júnior, também renovou o contrato recentemente. Mostra o tamanho da importância deles nesse novo momento do projeto. Eles dois devem ser os dois principais líderes desse elenco, pelo menos do ponto de vista técnico.